Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Histórias de Pai pra Filha. Vocês têm histórias boas de vovô e vovó? Eu tenho muitas da minha avó, que foi a única que eu conheci. E quando eu me lembro dessas histórias, eu tenho várias lembranças legais de como era a minha avó, parecido com o menino desse livro que eu vou ler pra vocês hoje. A Ilha de Vovó é de Ben de Davis, com edição da Salamandra. Eu vou ler especialmente pra Alice se lembrar do Biso Celestino. Se você tiver um tempinho, deixa lá uma avaliação positiva no seu tocador de podcasts, um comentário. Eu leio todos os comentários. E espalha pros amigos, porque essa é a única forma de outras pessoas conhecerem o podcast. Se quiser falar comigo, é melhor pelo Instagram. Eu sou Pablo UCH. A casa do vovô fica no fundo do quintal de Cid, do outro lado do portão, bem atrás de uma árvore grande. Cid pode entrar lá a hora que quiser, porque o vovô deixa uma chave embaixo do vaso de flores. Mas um dia, Cid entrou na casa e não encontrou o vovô. Ele não estava em nenhum dos lugares onde costumava ficar. Quando o garoto estava quase indo embora, ouviu. Cid subiu a escada com cuidado. Era a primeira vez que ele entrava no sótão. O lugar estava cheio de caixas velhas e objetos que o vovô tinha trazido de várias partes do mundo. De repente, o vovô foi até o fundo do sótão e puxou o papel de parede. Apareceu uma grande porta de metal. Você primeiro, Cid! Ele disse. Cid então virou a maçaneta. Clank! E empurrou a pesada porta devagarinho. Eles foram parar no deck de um navio muito alto. Rodeado por um mar de telhados. O vovô puxou uma alça. Fó! Apitou o navio que começou a deslizar para frente. Lá vamos nós! Disse em voz alta. O vovô era um comandante muito bom. E eles navegaram tranquilamente sobre as grandes ondas. Milha após milha, somar e céu. Céu e mar. Até que finalmente um pontinho apareceu no horizonte. Terra à vista! Gritou Cid. Eles jogaram a âncora e pegaram o bote para alcançar a praia. Vovô, não é melhor levar sua bengala? Cid perguntou. Não, acho que não vou precisar. Quando chegaram na floresta, fazia muito calor. Vamos procurar um bom abrigo, disse o vovô. No topo da ilha, onde uma brisa fresca soprava pelas árvores, eles encontraram uma velha cabana. Tinha muita coisa para arrumar, mas com um pouco de ajuda, logo eles deixaram tudo em ordem. Avô e neto exploraram cada cantinho da ilha e sempre se surpreendiam com descobertas maravilhosas. Era o melhor lugar do mundo. Cid desejava ficar ali para sempre com seu avô. Mas ele sabia que logo chegaria a hora de partir. Cid, eu preciso te contar algo, disse o vovô. Você sabe, estou pensando em ficar. Ah, disse Cid. Mas você não vai se sentir sozinho? Não, acho que não vou. E o vovô sorriu. Antes de embarcar, Cid abraçou seu avô uma última vez. Ia sentir muita saudade. Todos vieram se despedir. Desbravando o mar, o navio voltou fazendo muito barulho e agitando as ondas. A viagem pareceu bem mais longa sem o vovô. Mas Cid conduziu o navio em segurança até chegar em casa. Na manhã seguinte, o garoto voltou à casa do seu avô. Tudo permanecia exatamente igual. Só o vovô não estava mais lá. No sótão, muito silêncio. A grande porta de metal tinha desaparecido. Na verdade, não havia nenhum sinal de que ela tivesse existido algum dia. Cid ouviu, então, um barulhinho na janela e ficou curioso. Lá na beirada, encontrou um envelope. Com cuidado, abriu. Sabe o que tem dentro desse envelope? Uma cartinha dizendo para Cid, com uma foto do vovô abraçado ao macaco, com dois tucanos na cabeça. E o macaco com abacaxi e uma banana na cabeça também. Pessoal, eu li a ilha do vovô de Bendy Davis, com edição da Salamandra. Obrigado, Dayana, pela sugestão. Escuta as outras histórias do podcast, deixa uma avaliação, comentário, conta para os amigos. No Instagram, eu sou o Pablo UCH. E tem também o canal do youtube.com barra histórias de pai para filha. Até o próximo episódio.